Mas quem deu uma entrevista muito legal ontem na cidade do Galo foi o volante Alan. A gente vai trazer aqui no Rádio Esportes alguns trechos interessantes desta entrevista coletiva. O Henrique André participou da entrevista coletiva, fez também uma pergunta para o volante atleticano. De cara, chega pra roda, Alan, pra falar desta pré-temporada do Galo. E a palavra no CT do Galo é intensidade. A gente já sabia, cobra muito o técnico Eduardo Cudê, a sua comissão técnica, com os trabalhos físicos bem pesados. E o que você pode falar para a massa do Galo das primeiras impressões que você tem destes trabalhos físicos na cidade do Galo, Alan? Está sendo bastante intenso. A gente está treinando bastante. É um bom sinal que quando começar as competições a gente vai estar preparado. E ajudou também, vai ajudar para o resto da temporada, esse período de pré-temporada maior, que é o ideal. que é o que vai nos sustentar aí até o final. Alan, olha só, o seu setor ali do meio campo, um setor que o Atlético mexeu bastante, e duas trocas aí, uma chegada e uma saída, chamou muita atenção. O Jair deixando o Galo, assinando com o Vasco da Gama, e a chegada do Edenilson, que vem do Internacional. Gostaria que você falasse da sua relação com o Jair, da chegada do Edenilson, essa disputa importante no meio campo do Atlético. Alan? É, o futebol, o futebol é dinâmico, né? A gente convive com isso, por mais que a gente goste, tem afinidade com as pessoas, mas não para, é uma roda gigante. Todo momento sai um, vem um. E se foi bom para ele, a gente fica feliz. Se ele está feliz, a gente está feliz por ele também, que foi um cara que nos ajudou muito aí, nesse período que ele ficou aqui, representou todos nós, e desejar tudo de melhor para ele lá. Não contra o Galo, né? Mas os outros jogos que ele possa ir bem e conquistar os objetivos dele. O Edenilson veio para nos ajudar, né? A gente sabe que, a gente e vocês, que é um grande jogador, e veio para somar. Tá aí, então, o Alan, agora deixa comigo, né, Fabrício? O Alan também falou sobre os três anos de Atlético, né, que ele completou no último domingo, dia 8. O Alan que chegou em 2020, tem 119 jogos pelo Galo, ainda não marcou aquele gol sonhado, mas ele se diz cada dia mais maduro com a camisa do Atlético. Vamos ouvir o que ele falou sobre isso. Sobre os meus três anos, como eu estou me sentindo, cada vez melhor, cada vez me sinto mais em casa, me identificando cada vez mais com as pessoas, com o clube. Tenho muito o que aprender ainda aqui dentro, mas cada ano que passa eu evoluo junto e estou muito feliz, e espero continuar aqui por mais tempos. Eu acho que a Massa também gostaria, né? Grande jogador que é o Alan. Agora, o João Vitor Cirilo, Edu Pans e Simões estão bem caladinhos? Mas, olha só, eu quero a opinião deles. Essa é sensacional. Um repórter foi perguntar para o Alan na coletiva de ontem sobre o Campeonato Mineiro. Então, ele contextualizou, né, o Alan, isso é sensacional. Chegou e perguntou, Alan, olha só, novo formato do Campeonato Mineiro, são três rodadas a menos, né, a primeira fase eram 11 rodadas, agora são oito. O Atlético não enfrenta os seus adversários do Grupo A, Atletique, Pouso Alegre e Vila Nova. Enfrenta os times dos outros grupos. E aí, afinal, em dois jogos. E aí, Alan, esse novo formato, o que você achou do Campeonato Mineiro? Escuta só a resposta do Alan. Ah, não tenho muito o que dizer, até porque até agora não consegui entender muito bem ainda como que vai funcionar, mas a gente tem que entrar com o pensamento de vencer, né, de sair campeão, porque senão a cobrança já chega logo nos primeiros meses de trabalho. Então, a gente sabe da responsabilidade que tem nesse Mineiro e vamos entrar pra ganhar. Isso é sensacional, né? Tem que ganhar, senão a pressão é muito grande. Mas a fórmula de disputa eu não entendi muito bem ainda não, Cirilo. É o famoso, vamos jogar, daqui a pouco a gente fica sabendo como é que vai ser. Foi basicamente isso aí. O Alan é um cara muito autêntico, né, muito engraçado, sem dúvida. E o Edu Panzi? O baita de um jogador, né? Como é que você enxerga o papel do Alan pra essa temporada? Mais uma temporada do Alan no elenco atleticano. Como você enxerga o papel dele pra esse ano? Bom dia, Edu Panzi. Fala, Cirilo. Um abraço e eu vejo com protagonismo, né, como foi nas últimas temporadas. O titular do time, mais uma vez, o primeiro volante, jogador, o melhor jogador pra fazer aquela função, pra desempenhar. Tem o Otávio como concorrente, mas o Alan, na minha percepção, segue à frente. O sistema de jogo do CUD, pelo menos em outros clubes, favorece muito ao Alan. Ele joga com uma linha de quatro defensores, com um volante à frente e depois três meios. E o Alan será esse volante ou deverá ser esse volante. Jogador que tem ótimo combate, muito boa saída de bola, consegue conduzir bem a bola, é muito intenso, muito rápido. E é jovem ainda, né? Então, eu acho que tem todas as características que completam o jogador pra fazer e desempenhar a função no time de um treinador que é tão intenso e cobra tanta intensidade como é o CUD. Agora, falta alguém sentar com o Alan e explicar como é que vai ser o Campeonato Mineiro. Porque eu acho que não é só entrar em campo, você tem um entendimento da competição, é fundamental pro atleta, pro grupo. E isso é muito simples. Com uma conversinha de três minutinhos, ele já entende, eu tenho certeza. Com toda a cena, não é aquele Campeonato Carioca dos velhos tempos, não, viu, Alan? Pode ficar tranquilo. Campeonato Carioca começa na quarta rodada. Na quinta? Tava vendo a tabela ali hoje. Carioca vai começar hoje com o jogo do Flamengo, válido pela quinta rodada, é maravilhoso. Ô, Simões, sobre o Alan, como você enxerga o Alan pra esse ano? No ano passado, alguns jogadores do Atlético que tiveram um protagonismo absoluto em 2021, não tiveram esse protagonismo em 2022. Eu acho que mais pelo coletivo do que pelas individualidades, né, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Cirilo, Fabrício, Henrique, Panze, quem acompanha a gente. Eu acho que o Alan talvez seja o maior exemplo disso. O Alan 2021, na minha visão, foi o melhor volante do futebol brasileiro. E ser o melhor volante do futebol brasileiro nos tempos atuais não é uma tarefa fácil. A concorrência é muito grande, muito grande. Palmeiras tem belos volantes, o Flamengo tem belos volantes, o Corinthians tem belos volantes. Mas em 2022, a queda do Alan, principalmente após a chegada do Cuca, e aí pode ser no segundo semestre, foi, assim, absurda, absurda. Tendo dificuldade em determinados momentos, até no domínio de bola. Então, a gente espera que o Alan, que é um dos craques que esse time do Atlético tem, e craque pode jogar em qualquer posição, né, que o Alan consiga recuperar o futebol que ele apresentou no Galo em 2020, 2021, principalmente, para que nesse 2023 ele possa contribuir de forma significativa com esse time do Cudê. Lembrando que em determinados momentos do ano passado, chegou até a surgir a discussão de quem deveria ser o primeiro volante, se o Alan ou o Otávio, que é outro belo jogador e que em alguns momentos que foi chamado, correspondeu demais. Eu acho que no auge não há comparação entre Alan e Otávio, embora o Otávio seja muito bom jogador, mas o Alan tem um algo a mais que é esse ser craque. Então, quando você tem um primeiro volante que marca muito e sabe jogar muito, aí você tem um ganho técnico que é um diferencial. Então, que o Alan consiga recuperar nesse 2023 aí, e tem ainda cerca de 10 dias para começar o Campeonato Mineiro, que ele estude o regulamento, isso é muito importante, tá? E essa é uma das críticas que o jogador brasileiro recebe, né? De agora não. Já teve jogo de Copa do Mundo do Brasil, que o Brasil não sabia que empatando os dois times classificavam e ficou correndo, 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 correndo em cima dos iugoslavos e eles tentando explicar que o empate era bom para os dois. Então, que o Alan possa estudar o regulamento do Campeonato Mineiro, que, como disse o Panze, é até bem simples. Ô, Cirilo, só para ilustrar uma parte do que o Simões falou, que a concorrência no setor do Alan é muito grande no futebol brasileiro. Primeiro, eu concordo com o Simões. Para mim, ele foi o melhor volante do futebol brasileiro em 2021. Foi. E ele quase não figurou em nenhuma seleção de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Foi Jair e Edenilson. Exato. Jair e Edenilson foram da seleção e o Alan, que para mim foi o melhor, ficou de fora. É por causa da concorrência. E porque os outros fizeram muitos gols. E, geralmente, aqui no Brasil, o melhor lateral é o que cruza e apoia melhor, e não o que defende melhor. E volante, assim por diante. A ofensividade é mais premiada. Até goleiro. Ele se destaca mais porque bate falta. É verdade. Ô, Calazans, daqui a pouquinho você volta no segundo tempo do Galo, né, Fabrício? Daqui a pouquinho eu volto para o segundo tempo. E eu vou até dar uma apurada. Eu acho que o Alan ainda não marcou com a camisa do Galo. Não, ainda não. Mas ele falou que também não está ligando para isso, não. Exatamente. Porque o importante é ser campeão, ganhar os três pontos, e o gol ele deixa para os companheiros. E aí